Música Ministro de Justiça promete semana nessa e sob o luto e o Estado não se preocupa com a comunidade de balão e a área Marconi. Más que relar um gruado no luresinho e da fula em setembro, advogado privado, Hamutu com Fatima Alcatiri, declarar a referência com a família Alcatiri. Música Música Ministro de Justiça, Tiago Amaralba, jornalista quinta semana, declara e a semana, Ministro de Justiça, o equipa, se sob o luto e a comunidade de Halu, Halu, Rai, Estado e a área Taseibun, Marconi, então, agora, o ocupante, Rai, Né, se não consegue apresentar documento ruma o desafio na Embarai referência. Rai, Marconi, Né, foi prazo de 10 dias. 10 dias de pescoitona, o roto, passou. 30 dias, notificação de direção de terras. 10 dias de despacho, ministro, anulou a despacho anterior. Não é despacho, ministro, botou também, a base legal é forte. Tirou-se, não é o embargo. Tirou-se, não é o Ministro de Justiça e a competência, ele é o embargo, vai fazer, não vai. Mas, a cara que está, Arthur, aplica lei, implementa lei, o todo tem que aprender lei a muito, não é a minha falta de tempo, de prazo. Então, não é o Rai, Estado. Lá, o Rai, privado, Né. Tirou-se, não é? Tirou-se, não é? Para isso, ele é o Ministro de Justiça e o Ministro de Justiça. Óberta lei, Ter lei número 905 barra ringua Rua 05 do Hateten, o Anjira Estado, se dá o demite certificado título 9 barai, base de danciera, Raihotu-hotu, Estado, Magia, Competência, Atuzere, no Nemos, Estado, Magia, Sainain. Tomeda Silva, Ilarugus, Mão, Jemen.